Fala galera do Não Perca a Cabeça, meu nome é Guilherme, professor de matemática e hoje eu estarei aqui falando pra vocês sobre semelhanças de triângulos. Vocês sabem o que é semelhança? Em triângulos, não sabe? Sabe? Mas tem dúvidas? Então fica aí e não perca a nossa aula. Roda a vinheta! Como saber quando um triângulo é semelhante? Um triângulo é semelhante a outro quando os seus ângulos são ordenadamente congruentes, ou seja, da mesma medida e seus lados que estão relacionados a esses ângulos são proporcionais, tá bom? E como saber quais são os lados proporcionais? Tranquilo, os lados proporcionais são os lados que são opostos a esses ângulos congruentes, tá bom? Então quando a gente tem ângulos iguais, o lado oposto de cada um desses triângulos formam essa relação de semelhança. Assim, quando temos a semelhança entre dois triângulos, conseguimos montar uma relação entre eles. Essa relação é a relação de proporcionalidade, tá bom? Onde um lado que é proporcional a outro, nós conseguimos obter uma razão entre eles, tá? Temos aqui dois triângulos semelhantes, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Onde o lado Azinho está para o lado Dzinho, o lado Bzinho está para o lado Ezinho e o lado Czinho está para o lado Fzinho. E todos esses valores assumem o mesmo valor que é a nossa razão de proporcionalidade, representado por esse valor K. Para identificar se dois triângulos são semelhantes, basta que eles se encaixem em um desses critérios, tá bom? Primeiro critério, ângulo-ângulo. Dois triângulos são semelhantes quando dois ângulos de um triângulo são congruentes a outros dois ângulos do outro triângulo. Segundo caso, critério lado-lado-lado. Dois triângulos são semelhantes quando os lados de um triângulo são proporcionais aos lados do outro triângulo. Terceiro e último caso, dois triângulos serão semelhantes quando possuírem um ângulo congruente e os lados que compreendem esse ângulo serem proporcionais. E aí, agora já sabe o que é semelhança de triângulo? Tá tranquilo? Gostou da aula? Quer exercício sobre o tema? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e não perca a cabeça. Se inscreve no canal e não perca a cabeça.